É! Seia de lascar! Pacientes denunciam falta de material para realizar hemodiálise no hospital de base. Em sessão sendo desmarcada, a reportagem é de Maíra Guedes. São oito remédios diferentes todos os dias. José precisa tomar todos esses medicamentos para controlar os rins, que só funcionam 5% da capacidade total. Além disso, faz sessões de hemodiálise de 4 horas de duração, 3 vezes por semana, no hospital de base. Há menos de um mês, foi informado de um problema. Estava faltando solução. Só dava para fazer no período da manhã. E nós não sabíamos como o pessoal da tarde iria fazer a diálise, porque estava faltando solução. E eles estavam tentando arrumar em outro local. Pensa que acabou? Segunda-feira, e aí então, eles estavam dentro do próprio setor, à procura de agulhas. E não tinha agulhas. Inclusive, me impulsionaram e pegaram uma das agulhas, né? Porque foi a do meu próprio sangue, e limparam e me impulsionaram de novo. Porque não tinha agulha para as outras pessoas. Não tem material, está faltando material. Eu não posso aqui citar nomes de médico, nem de enfermeira, que pode complicá-los. Mas, se eles me autorizassem a falar, eu falaria. Porque foi o doutor fulodital, enfermeira fulodital, que colocou para a gente que nós não iríamos ter o material que estava com problema. Ia fazer de manhã, mas à tarde não sabíamos se os outros pacientes iriam ter. Está complicado. Com a falta de material, uma solução encontrada seria transferir alguns pacientes da nefrologia para uma clínica particular conveniada em Samambaia. O problema é que hoje há uma média de 40 pacientes sendo atendidos no hospital de base nesse setor, e só haveria 7 vagas disponíveis na clínica conveniada. Segundo o paciente, um tratamento particular está fora do orçamento de muita gente que precisa do tratamento na rede pública. Claro, uma rede pública, que nós não temos condição, a gente não tem condição nem se deslocar para ir até lá, imagina pagar particular. Eu vejo lá o sofrimento, eu vejo as pessoas, as pessoas se alimentam, tem pessoas que se alimentam lá, porque não tem alimentação em casa. Esperam o almoço, esperam tudo, porque não tem jeito. É complicado, é complicado. As dificuldades são muito grandes, tem pessoas que moram em Planaltina de Goiás. Para essa pessoa sair de Planaltina de Goiás, para ir até Samambaia, deve sair de lá meia-noite, porque não tem jeito. Mesmo que leve esses pacientes para essa clínica conveniada, também não tem vaga para todo mundo? Não tem vaga para todo mundo. Inclusive, tem um cidadão que faz todos os dias que eu faço, ele tem problema de visão, e ele disse, olha, infelizmente, não dá para mim me deslocar até Samambaia. Porque eu dependo dos outros para vir para cá, e eu vou depender dos outros para ir até Samambaia. Então, não dá para mim, porque eu tenho problema de visão, eu não enxergo bem, fica ruim. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que não está faltando material na hemodiálise aqui do hospital de base, já que a reposição está sendo feita por meio do programa de descentralização progressiva de ações de saúde. E mais, salientou que todos aqueles pacientes agendados para a hemodiálise estão sendo atendidos normalmente. O medo de José e de outros pacientes é de não conseguirem continuar com o tratamento no hospital de base. Peço aqui, encarecidamente, em nome de todos os outros pacientes que estão fazendo diários, que o governador, que o secretário de saúde, olhe, olhe para a gente, não só para a gente, para todos os pacientes de outras áreas, né, que olhe para a gente, que pelo menos coloque o básico para que nós possamos ter um Natal tranquilo. Olha, eu não entendo por que que a Secretaria de Saúde insiste em dizer que não está faltando solução, para fazer hemodiálise no hospital de base. Por que está faltando? E a direção da Secretaria de Saúde do hospital sabe que está faltando. Esse paciente que participou dessa reportagem é apenas um caso. Não está mentindo. É verdade, está faltando. E ele disse, não vou citar nome de médico, não vou citar nome de enfermeiro, para não complicar a vida deles. E eu digo a mesma coisa, recebi essa informação também, de gente que trabalha lá dentro e que está sofrendo com isso. Porque está faltando sim material para eles trabalharem. Mas a Secretaria insiste em dizer que nós estamos mentindo. E nós não estamos mentindo. Em muitos momentos, não tem material. E é esse sufoco aí que você viu na reportagem. Ah, mandamos para a clínica em Samambaia. Chega lá, não tem vaga. E quando você manda para a clínica em Samambaia, o que você está dizendo em outras palavras? Que você não consegue fazer no hospital de base. Porque não tem material. Todo mundo sabe disso. Não adianta ficar escondendo, não, o problema. Todo mundo sabe. Quando vai resolver, não sei. Mas o problema existe, e a denúncia está feita, e tem que buscar uma solução rápida. Solução essa que aqui no programa o governador disse que vai buscar. Que o governador Rodrigo Hollenberg disse aqui, ó. Essa semana. Eu sofro também com esses problemas na saúde. Fecha aspas. Diz o governador. Então é preciso buscar uma solução para esses pacientes. É muito sofrimento. Todo dia. Muito. E aqui, no hospital de base, na Secretaria de Saúde do governo do Distrito Federal, você não ter reagente, você não ter solução para fazer hemodiálise, é um absurdo. Tem que ter, porque tem dinheiro para comprar. Simples assim. A Secretaria de Saúde está informando que o hospital de base tem à disposição verba para compras emergenciais. Acabei de dizer que dinheiro tem. E que elas são feitas sem que haja prejuízo para o paciente ou a terapia correspondente. A Secretaria diz ainda que alguns pacientes crônicos foram encaminhados para a clínica de Samambaia conveniada e que a vaga é disponível. Não tem também. Chega lá, está lotado. Recebi essa informação também. Chega lá, está lotado. E manda embora.